Começa agora o 39º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Eu hoje vou conversar com Marco Antônio Vila, historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, com Miguel Reale Jr., ex-ministro da Justiça e com Reinaldo Azevedo, colunista do site de Veja. Você pode participar desta conversa mandando perguntas e comentários pelo Twitter e respondendo à enquete que hoje quer saber o seguinte. Os deputados condenados no julgamento do Mensalão vão perder o mandato? Até agora, na apuração parcial, 83% dos que nos acompanham acham que sim, vão perder o mandato. 17% acham que não. Antes da nossa primeira rodada, vamos ouvir o que tem a dizer Larissa Borges, direto de Brasília, do Supremo Tribunal Federal. Como é que foram as sessões de ontem e de hoje, Larissa? Augusto, os últimos dois dias do ministro Joaquim Barbosa foram repletos de novidade. Ontem, ele presidiu o STF no julgamento do Mensalão e já deu o tom do que pode ser a sua gestão à frente da corte. Joaquim Barbosa começou o julgamento mais cedo do que tem ocorrido normalmente, sem nem aguardar a chegada de todos os ministros. Não avisou antecipadamente quais réus teriam as penas definidas e ainda diminuiu o intervalo da sessão. Ao contrário das expectativas, adotou um tom ameno na condução dos trabalhos. Não levantou a voz, não trocou farpas com o Ricardo Lewandowski, seu rival diário no julgamento, e ainda cometeu um pequeno deslize. Ao encerrar o voto sobre a pena de Henrique Pisolato, ele anunciou, é como voto, senhor presidente. Lembrando, claro, que ele era o presidente. Hoje, quando tomou posse na presidência do Supremo, ele também manteve o tom ameno. Fez referências pessoais à mãe, dona Benedita, mas criticou o excesso de recursos e a desigualdade da justiça brasileira. Disse ainda que os juízes devem, sim, acompanhar os anseios da sociedade nos julgamentos. O dia teria sido perfeito para Joaquim Barbosa não fosse o início da sua posse. Logo ao chegar ao STF, o ministro tropeçou em um tablado e desabou no chão. Coincidência ou não, quem o ajudou a levantar foi exatamente Ricardo Lewandowski, o principal alvo das provocações de Barbosa no mensalão. Augusto? Muito obrigado, Larissa. Marco Antônio Vila. Bem, eu acho que aquilo que nós estávamos aguardando, quer dizer, a presidência Joaquim Barbosa, estamos começando agora a assistir. Claro que esse é um momento ainda meio atípico da presidência, porque ele está encerrando a ação penal 470, o julgamento do mensalão e ao mesmo tempo relator e presidente. Daqui a pouco nós saberemos como que vai ser a presidência dele. Agora, hoje, na cerimônia, eu acho que ele fez lá o seu discurso, fez as suas considerações, algumas delas eram já bastante conhecidas, mas acho que isso chamou a atenção, quando nós estávamos até conversando antes, o próprio Reinaldo escreveu sobre isso, foi a cara de, em certos momentos de desinteresse, de enfado, outros momentos de irritação da presidente Dilma Rousseff. A impressão que dá é que ela não gostaria de estar naquele local e que estava obrigada. E, tanto que no momento que ela cumprimentou o ministro Joaquim Barbosa, ela cumprimentou de forma muito fria, mas o Ricardo Lewandowski teve direito a dois beijos. O que eu quero destacar é a mudança de estilo. A Iris Brito é um poeta, ele gosta de fazer sempre metáforas, voos, enquanto que o Joaquim Barbosa é seco, é direto e, evidentemente, começa a sessão mais cedo, não faz uma interrupção tão longa. O estilo vai ser completamente diferente. No entanto, queria destacar algo muito importante que o Iris Brito fez na última sessão do CNJ, que foi estabelecer uma comissão de proteção da imprensa. Que isto foi o último ato que o Iris Brito realizou como presidente do CNJ. E me parece que o Joaquim Barbosa também tem a noção de que a presidência do Supremo exerce uma função muito importante como presidente do CNJ, estabelecendo uma maior ligação entre a justiça e a população, entre a justiça e o povo. Este é um dado muito importante que vai, de certa forma, marcar a presidência do Joaquim Barbosa no Supremo. Perfeito. Reinaldo Azevedo. Olha, foi um dia realmente muito interessante. O Joaquim Barbosa fez um discurso bastante sereno, até no tom, nas palavras e no tom. Disse que é uma justiça sem firula e coisa e tal, que os juízes têm que se deixar marcar pelas questões sociais e tal. É um discurso que sempre me incomoda um pouco, porque depende muito de... Eu acho que o juiz não pode arbitrar segundo a sua ideologia. Eu acho isso muito complicado. Mas, de qualquer modo, é evidente que o juiz não existe no vácuo. Existe na sociedade. É um discurso que não comprometeu, bastante tranquilo. A se destacar, o Vila lembrou, o ar de enfado da presidente e do Marco Maia, presidente da Câmara, os dois. Porque o silêncio também fala. As expressões faciais também falam. Em nenhum momento se viu ali qualquer esgar de sorriso, de satisfação, de amabilidade. Ao contrário, havia até alguns sinais de franca hostilidade nos sinais faciais. Num dado momento, viu-se a presidente Dilma tamborilando os dedinhos ali na mesa, num sinal claro, de impaciência. E a solenidade nem foi assim tão longa. Então, é evidente que houve uma tensão ali. Destaco que o ministro Luiz Fux, que fez o discurso de saudação em nome dos demais ministros do Supremo, fez ali várias considerações, algumas com as quais eu absolutamente não concordo. Fez algumas citações e citou pessoas que eu acho que não deveriam estar num discurso como esse, como o Fenelon, por exemplo, que pregava a luta violenta e a violência implacável contra o inimigo, ainda que chamasse isso de reação, de direito legítimo à reação. É um debate a se ter importante, que opôs o Sartre e o Camus lá atrás, na França. Então, não é assim uma coisa tão tranquila. Fez citações inconvenientes, mas disse coisas importantes também. E mandou recado para a presidente Dilma, que estava ali, e mandou recado para o Marco Maia, que está ali, que está numa rota de confronto com o Supremo, dizendo que os ministros, que aqueles juízes não temem nada nem ninguém. Que os juízes são independentes e que não há força na sociedade que possa, enfim, tirá-los do seu juízo, da sua rota correta de ação. Declarou a independência do Supremo, num momento como esse. Eu acho que isso foi bastante importante, bastante significativo, já que falava em nome dos demais ministros. Perfeito. É um recado, evidentemente. Vamos ouvir um trecho do discurso de posse do ministro Joaquim Barbosa, em que ele salienta a importância do juiz. É preciso reforçar a independência do juiz. Afastá-lo, desde o ingresso na carreira, das múltiplas e nocivas influências que podem, paulatinamente, minar-lhe a independência. Essas más influências podem se manifestar tanto a partir da própria hierarquia interna a que o jovem juiz se vê submetido, quanto dos laços políticos de que ele pode, às vezes, tornar-se tributário na natural e humana busca por ascensão funcional e profissional. nada justifica, a meu sentir, a pouco edificante busca de apoio para uma singela promoção do juiz do primeiro ao segundo grau de jurisdição. O juiz, bem como os membros de outras carreiras importantes do Estado, deve saber de antemão quais são as suas reais perspectivas de progressão e não buscar obtê-las por meio da aproximação ao poder político dominante no momento. Em outros países, nenhum presidente supremo precisaria dizer isso. Não precisaria, mas no Brasil precisa. E agora o recado foi direto. Claro, claro. E nesse momento, especialmente, que há uma ofensiva, é inacreditável, os condenados, parece que foram absolvidos, estariam comemorando a absolvição, não, mas eles foram condenados. E hoje há uma ofensiva, homenagens, jantares, discursos, agora tentativas, plenárias e manifestações e desagravo e por aí vai. E um silêncio, por outro lado, por parte da oposição e a impressão é que dá aquele discurso único, que é uma presença no Brasil nos últimos anos, agora dos que foram condenados e é necessário. Infelizmente, se a nossa democracia estivesse plenamente funcionando, as instituições não seria necessário isso, mas foi necessário o presidente deixar bem claro, o presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, e que não há traidores. E também foi lembrado no discurso, eu acho que do Fux, ninguém pode dizer assim, alguém traiu, alguém juiz não trai. O juiz tem que julgar segundo os autos do processo, segundo a sua consciência e tal. Então, foi necessário, foi um conjunto de recados hoje. Eu acho que o trecho selecionado foi muito feliz e é fundamental ser colocado nesse momento em que o Supremo está sofrendo uma violenta pressão, inclusive da imprensa, inclusive da imprensa, sendo bombardeado quando ele tomou uma decisão histórica que nós aqui em inúmeros encontros discutimos, falando, olha, isso aqui é o início de um processo de refundação da República Brasileira, que é um processo, não se refunda da noite para o dia e está sendo bombardeado. Ô Vila, batendo bola aqui, queria destacar um aspecto. Não, fique à vontade, aqui é para bater bola mesmo. Eu estou, até os mensaleiros se organizarem, fazerem plenárias e não sei o que, essa da natureza do jogo, afinal eles são eles, o Zé Derceu, a velha história, o militante que jamais se renderá, aquela coisa, o Augusto já escreveu bastante sobre esse furor revolucionário do Zé Derceu, inclusive amigos dele, dizem que ele era um pouco preguiçoso mesmo como revolucionário. Mas tudo bem. O que tem me causado espécie, diria o ministro Lewandowski, que são setores da imprensa que passaram claramente a fazer o jogo dessa turma. O Zé Derceu, eu nunca vi, eu nunca vi um sujeito condenado, um sujeito que foi caçado por corrupção na Câmara. Condenado por corrupção ativa. Condenado por formação de quadrilha. Se vocês repararem que o Zé Derceu está virando uma espécie de Caetano Veloso da política, ele opina sobre tudo. O Caetano faz com graça e inteligência mesmo quando a gente quebra o pau. Agora, o Zé Derceu não. Então o Zé Derceu opina sobre a crise no PSDB. O Zé Derceu opina sobre a renovação de não sei o que. O Zé Derceu opina sobre alianças partidárias. O Zé Derceu opina sobre o papel do judiciário. É o Zé Derceu dar um suspiro, para não querer usar a metáfora que realmente tem vontade de usar, é dar um suspiro lá no tal blog dele, que não é ele que faz, é uma equipe. E a grande imprensa vai, Zé Derceu disse que não sei o que lá. Zé Derceu, nunca antes na história deste país um condenado teve tantas opiniões a dar. Por quê? Por quê? Sobre o judiciário, inclusive? Perfeito, exatamente. Eu acho que é muito importante esse discurso do Joaquim Barbosa, porque se o juiz tem condicionantes próprias da sua vida, sua biografia, influencia no seu processo de escolha, de decisão, o que o juiz não pode é submeter à autoridade e, em busca de uma promoção, ceder ao desejo do poderoso do instante. E é isso que o Joaquim Barbosa deixou muito claro. E mais do que isso, ele fala isso num instante em que se estabelece uma verdadeira guerra contra o Supremo Tribunal Federal. Perdido o processo, vamos ganhar na imprensa ou fora do processo contra a decisão do Supremo, destruindo o Supremo, estabelecendo que o Supremo se submeteu à vontade popular, que o Supremo Tribunal Federal sucumbiu à imprensa conservadora, estabelecendo que o Supremo Tribunal Federal violou princípios democráticos em decisões sobre assuntos técnicos de direito penal, o que está absolutamente errado, porque acho que não houve essas violações. Ou seja, se tentou destruir o Legislativo com a compra de parlamentares e agora se tenta destruir o Supremo, diminuindo a sua importância junto à opinião pública. Eu vou até inverter a ordem de entrada em cena aqui dos itens da pauta para a gente tratar do que fez a Folha de São Paulo. Eu só antes quero chamar a frase da semana, que já foi mencionada pela Larissa, que realmente mostra que o ministro Joaquim Barbosa está fazendo o diabo, assim, ele concede a palavra a ele próprio, concede aos outros, vota e vota se dirigindo ao presidente que é ele. É como voto senhor presidente. Mas você interpreta assim numa boa, você está dizendo, olha, existe a instituição, né, presidente? E eu estou, a circunstância. E ele está começando com ele, né, Brata? Coincidiu a circunstância. É o seguinte, a Folha de São Paulo publicou uma entrevista que não houve com o jurista alemão Klaus Roxin, um dos especialistas, um dos formuladores da teoria do domínio e do fato. O nosso Reinaldo Azevedo também é um dos formuladores que tem tabuco nesse negócio. É verdade. Seguinte, para resumir, o professor Klaus Roxin veio ao Rio de Janeiro, participou de uma mesa redonda, fez declarações, expôs as teses dele. A Folha publicou 12 dias depois, como se fosse uma entrevista sobre o Mensalão, atribuiu declarações que não foram feitas, e incluiu declarações fora de contexto que ele fez respondendo a um outro professor e depois noticiou, uma semana depois, a mesma Folha noticiou que o professor Klaus Roxin iria assessorar a defesa do onipresente José Dirceu e cujo advogado estaria viajando para a Alemanha. O professor desmentiu tudo. Parece que o nosso Reale tem mais informações sobre isso. Desmentiu tudo, disse que não acompanha o processo do Mensalão, não falou sobre o Mensalão, não foi convidado e, se convidado, recusará. Ponto. A Folha deu uma notícia assim, erramos o título da matéria e nem mencionou o episódio da notícia falsa da tal assessoria à defesa. Eu queria que vocês comentassem isso. Primeiro, jornalisticamente, eu nunca vi nada disso. Eu nunca vi se aconteceu, é raro porque... E há essa resistência óbvia, essa tentativa óbvia de esconder o que aconteceu. Essa entrevista tem que ser explicada. Em que circunstâncias, como foi que aquela sequência de perguntas e respostas foi parar no jornal. Em que aparece referência do Mensalão que não existiu. Exatamente. E uma entrevista, a gente sabe, a sequência de uma entrevista é importante. Você, muitas vezes, mudar sem autorização do entrevistado a simples ordem das perguntas, você acaba atribuindo à pessoa coisas que ela não disse. Porque as circunstâncias são importantes. E há aí, eu não estou atribuindo necessariamente má-fé, mas existe uma má-fé circulando no ar. Existe uma má-fé constituída como a metafísica influente desse debate, que é o seguinte. Quem foi que disse? Em que momento alguém disse, seja no julgamento agora, seja antes, seja depois, que a teoria do domínio do fato dispensa a prova? Quem foi que disse? Exatamente. Quem foi que disse isso? Você, alguém diz assim, Roxin diz que a teoria do domínio do fato não dispensa a prova coisa nenhuma. Ora, é claro que não. É como dizer... Porque o fulano disse que a lei da gravidade existe, em torno de denúncia. Exatamente. Sim, existe. Nunca, nunca ninguém disse que a prova era dispensável. E nunca ninguém disse que o Zé Derceu foi acusado sem prova com base na teoria do domínio do fato. Isto é falso. Isto é uma armação intelectual vigarista. Perfeito. Queria dizer o seguinte. A nota que foi publicada no site do consultor jurídico Conjur é extremamente grave. Ela não é assinada por qualquer um. Ela é assinada pelo professor Luiz Greco, que é o principal discípulo de Roxin, brasileiro, que é doutor na Alemanha. Que não é um estudante de passagem pela Alemanha. Não é estudante, é doutor na Alemanha, que é assistente do professor Schunemann e do professor Roxin, que estava com o professor Roxin aqui no Brasil, nessa oportunidade que ele veio para receber o título de doutor honoris causa. E nesta nota, feita a pedido de Roxin e assinada também pelo Luiz Greco, diz que não disse de forma alguma que o Supremo se conduziu pela opinião pública. Não mencionei o mensalão. Não conheço o processo do mensalão. Não vou dar a parecer. Foi incisivo. Foi indignado. Eu fiquei chocado quando li a nota do Luiz Greco no Conjur. Em razão disso, enviei um e-mail ao Luiz Greco pedindo a ele que apresentasse, em nome do meu país, as desculpas ao professor Klaus Roxin, porque eu me sentia envergonhado como brasileiro de que essa figura extremamente importante do direito internacional, do direito penal, tivesse sido conspurcada. Vítima de uma vigarice, como disse o Renan. Então, recebi uma resposta na qual o Luiz Greco diz, compartilho dessa vergonha e posso lhe dizer que nem eu nem o professor Roxin estamos acostumados a isso. Nunca imaginamos que se pudesse descer tão baixo, o que nos causa muito desgosto. Pronto. Então, olha, eu me senti mais envergonhado ainda. Mais envergonhado ainda. Me senti mais envergonhado ainda. Ou seja, é isso que eu estava dizendo. Querem ganhar o processo depois da decisão. Exato. Através de notícias, através de deturpações, comprometendo o Supremo, colocando na boca de Roxin, uma crítica ao Supremo Tribunal Federal que não existiu e o Roxin nega, peremptoriamente, nesta nota, que tenha feito qualquer crítica ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, por isso que eu vejo que há um destempero de tamanha grandeza que quer colocar as instituições em jogo. Perfeito. Eu acho que a sequência que você fez, inclusive, mostrando da entrevista, depois da suposta viagem do advogado Oliveira Lima, da suposta viagem, depois da assessoria que seria prestada pelo Roxin aos defensores de José de São Paulo, em suma, tudo isso não existia. Agora, isso é uma pequena parcela de uma ofensiva muito grande que vai ocorrer. Até o ano que vem, até finalmente ocorrer a publicação do acordo, os embargos serem resolvidos e, finalmente, no segundo semestre, mais ou menos, o cumprimento da pena. Então, a partir daqui, eu acho que a UPT, especialmente, isso vem da organização do partido, que vai usar seus braços, tanto de sindicais, estudantes, etc., para criar uma espécie de mobilização sobre o nada e tal, e vai atacar violentamente a decisão do Supremo, vai desqualificar. Essa foi a primeira, e é só a primeira, certamente ocorrerão uma série de acusações que vão colocar o Supremo contra a parede e tal, porque vai demorar. Claro, é natural, vem as férias florence, até sair o acordo, demora, deve ser algo em torno de março, abril, estima-se, ninguém sabe direito quando vai ser, mas vai ter uma grande ofensiva. Por quê? O ideal teria sido, claro, que o processo tivesse ocorrido mais rapidamente, foi muito longo e ainda não terminou. A gente espera até que, provavelmente, termine na semana que vem. A extensão do processo acabou facilitando esse tipo de manobra, porque se o processo tivesse sido julgado mais rapidamente, teria sido possível, inclusive, elaborar todos esses passos posteriores, o acordo, etc., ainda esse ano, ao que é impossível. Quanto mais extenso, pior é, a pressão vai aumentar, e vai aumentar já com a designação do novo ministro, que vai substituir o Carlos Ares Brito. Ah, com certeza, o ministro companheiro, que vai ser nomeado, que vai ser indicado e tal, vai fazer parte, inclusive, desse processo. Quer dizer, nós teremos, certamente, muitos problemas até eu finalmente cumprir a pena, porque agora a discussão é o seguinte, foram condenados, mas não vão cumprir pena coisa alguma, nós vamos anular esse processo. E, deixa eu só falar mais uma coisa, se me permite, de novo, sobre a imprensa, há um mau juízo que está começando a triunfar, que é má consciência mesmo, que consiste no seguinte, já que os mensaleiros foram condenados, então, agora, é preciso lhes dar a chance de defesa a título de outro lado. De sorte que a verdade desaparece, é claro que falar em verdade, em ciências humanas, é sempre muito complicado. Tá bom, não falemos de verdade, falemos de princípios, falemos de fundamentos. O sujeito que é condenado num processo democrático, com amplo direito de defesa, devido ao processo legal, Diante de todas as evidências, que é condenado por peculato, por exemplo, eu quero saber se o sujeito condenado por peculato, ele tem o direito, lhe deve ser facultado a possibilidade de ficar fazendo proselitismo sobre o que? O peculato? O direito a praticar peculato? É isso? A nossa imprensa, às vezes, setores dela, se orientam muito mal nisso. Houve tempo, em 2006, durante os ataques, a primeira onda de ataques do PCC, que vinha advogados, vinha advogados a público falar em nome dos bandidos. Porque você está dando espaço a corruptos condenados, especulatários condenados, que estão condenados. A título de outro lado. Então, assim, o Supremo seria um lado. O Supremo é um lado. E o condenado... E o condenado é o outro lado. Não, não, não. É um completo absurdo. É um completo absurdo. É uma inversão total de valor. É a perversão. O outro ladismo é a perversão do saudável outro lado. Uma coisa é você ouvir todos os lados da notícia e está correto. Outra coisa é praticar outro ladismo. Achar que tudo tem outro lado. Inclusive, o condenado por corrupção ativa, por peculato, diante de todas as evidências de todas as provas. Sim, as vítimas do holocausto e os carcereiros agistas. Então, agora, assim, passou a onda. É como se tivesse passado a onda pró-supremo e agora viesse a onda pró-condenados. Bom, isso é cinismo. Eu até queria registrar o seguinte, quer dizer, esse desperdício de espaço jornalístico, você fica dando, assim, a posição da UNE. O que é a UNE na ordem do dia? É. É um bando de pelegos aí que já passaram da idade da festa de formatura e fica aí vendendo carteirinha e ganhando verba. Pegaram 12 milhões para comprar. E compraram cachaça, tanquinho, geladeira, frisa. Claro, eles só podem ser a favor de qualquer coisa que o governo faça. Mas vamos lá. O Reinaldo estava dizendo há pouco tempo que o peculato rima com pisolato. O Henrique pisolato foi um dos condenados da semana e a dosimetria parece que está andando, né? 16 pessoas já têm as penas fixadas, já tiveram as penas fixadas e faltam... Nove. Nove. Algum comentário sobre os condenados de ontem? Não, acho que o pisolato é importantíssimo, porque desde o começo aqui, do primeiro dia, tinha sido sempre discutido aqui o seguinte, olha, essa tese da Caixa 2 e tal não se sustenta, por quê? Tem dinheiro público aí, e o pisolato é o homem em chave. É o homem que tem a chave do cofre. E aí, toda a história foi que, olha, essa tese acabou sendo derrubada ao longo do julgamento, como é sabido e tal. A condenação dele é muito importante. Quase 13 anos, 12 anos e 7 meses. Eu acho que é regime fechado e tal, ninguém, né? Agora, eu fico pensando que o Banco do Brasil e o Fundo de Vida é uma sociedade de capital aberto, né? Exatamente. O que eu gostaria de saber é como é que tudo isso passou no sistema de auditoria do Banco, do Fundo Visanete, um pequeno acionista, se ele não poderia acionar, porque, afinal, ele perdeu o seu dinheiro. Como é que fica toda essa história? Essa história dos bancos ainda é um buraco negro aí a ser examinado. É o BMG. É o BMG, que era uma situação que também nós falamos em outras vezes, que é estranho, porque ele não entrou na ação penal 470. Sabemos que na Justiça Federal Mineira ele está sendo condenado, já foi condenado, inclusive, em um dos processos, o BMG. A situação é muito complicada agora. É interessante, o caso do Pisolato é chave, porque ele era um homem-chave nessa questão. E tinha discussão, lembra, se o dinheiro, porque durante muito tempo, não, o dinheiro do Visanete não é público, é dinheiro privado, não é público, é dinheiro privado. E remete a uma questão, e hoje o doutor Ofir Cavalcante, com devido respeito ao presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, fez lá o discurso de saudação ao Joaquim Barbosa, disse uma coisa correta, lembrou da ação penal 470, eu adoro esse eufemismo para a mensalão, mas tudo bem, o nome é técnico. E disse que a ação penal 470 demonstra que ninguém está acima da lei, foi aplaudido nesse momento e foi uma fala correta. E disse duas bobagens. A primeira bobagem foi, então, emendando agora com a questão do Pisolato, dizer que o Brasil precisa de financiamento público de campanha, tese na qual está empenhado, empenhadíssimo o PT, hoje tem o Gilberto Carvalho, Gilberto Carvalho participou ontem de um seminário. Foi por isso que foi atrás, antes de já era claro. Então a ideia do financiamento público de campanha, o doutor Ofir claramente sugeriu que o financiamento público de campanha evitaria coisas como mensalão. Não evitaria. Lógica elementar, doutor Ofir, quando for proibido dar dinheiro privado para a campanha, aumentará o percentual de dinheiro ilegal em campanha, doutor Ofir. Se o senhor não entendeu, eu vou pôr por escrito direitinho para explicar como funciona a lógica elementar. Está certo? O primeiro dado importante. O Pisolato demonstra que não era Caixa 2. Como disse a Iris Brito, Caixa 2 com dinheiro público? Dinheiro público é roubo, é peculado. É importante registrar, Renato, que isso responde também definitivamente a pergunta cinicamente reiterada pelo Franklin Martins quando ele agia na TV Globo disfarçado de jornalista. Mas é preciso saber a origem do dinheiro. De onde vem o dinheiro? Vem, vinha parte dele do Banco do Brasil. Está respondida a pergunta do repórter ex-jornalista Franklin Martins. Isso me permite, para encerrar, a segunda bomba do doutor Ofir, que de algum modo esteve presente, subjacente a toda a posse do Joaquim. Segundo Ofir, a posse do Joaquim Barbosa é o triunfo do multiculturalismo. O doutor Ofir não sabe o que é multiculturalismo. Quando ele souber, ele vai ver que não é. A posse do Joaquim Barbosa é o triunfo da democracia ocidental. É isso aí. Dos valores da democracia ocidental. É isso que significa a posse do Joaquim Barbosa. Não é porque o Joaquim Barbosa é negro que ele tem uma cultura diferente da nossa. Qual é a nossa, doutor? Negros matam negros no centro da África, na África Central ali. Árabes matam árabes no Oriente Médio, no Sudão. Brancos matavam brancos até outro dia na Irlanda. Então, nada disso. E toda essa gente tem valores particulares. Toda essa gente tem valores particulares. Aliás, o multiculturalismo é uma contradição em si. Porque se todo valor é aceitável, é aceitável até o valor de quem não aceita a diferença de valor. Perfeito. Então, o multiculturalismo é uma coisa que come a si mesma. Ao contrário, a posse do Joaquim Barbosa é o triunfo da democracia ocidental. É o triunfo do mérito, é o triunfo do estudo, é o triunfo da educação e até o triunfo da mãezinha dele, a dona Benedita, bonitinha, que estava lá, que certamente estimulou o filho a estudar. É o triunfo também dos valores da família ocidental. E, se duvidar, eu ainda aprovo que é ocidental e cristã. Mas isso eu deixo para depois. Perfeito. Vamos agora para o último item da nossa pauta de hoje, que é a situação dos deputados condenados. Podem perder o mandato, que já foram condenados, os ainda deputados Valdemar da Costa Neto, João Paulo Cunha e Pedro Henrique. Vamos ouvir antes da rodada sobre o assunto um trecho do pronunciamento do suplente de deputado, que pretende assumir a vaga do titular, José Genuíno. Eu respeito a Constituição brasileira, que participei da sua elaboração e assinei, e respeito a soberania popular. Eu tive 92 mil votos, sou o primeiro suplente. E a Constituição determina que, se um parlamentar renunciar, o presidente da Câmara convoca. Isso não depende de mim. Isso não depende de mim. Está na Constituição. E eu tenho a legitimidade da soberania dos 92 mil votos. Então, é cumprir a Constituição e o princípio da soberania, porque o poder emana do povo. Reale, o que você acha do constitucionalista José Genuíno, com os seus 92 mil jurados? Não tenho nenhuma observação a fazer. Até para ressalvar, o Genuíno na Constituinte teve um papel importante. O Lula era o líder do PT. Piorou, hein? O Lula era o líder do PT. Não comparecia a nada. É verdade. Eu participava das reuniões matinais em que as lideranças se preparavam para as votações da tarde. E quem comparecia representando o PT era o Genuíno. Parênteses muito rápido, não perca. Foi quando o Lula disse que no Congresso havia 400 picaretas, em vez de ir lá fazer a Constituição. E ele tentou comprovar isso. 300. Então, o Genuíno teve uma participação importante. Era um regimentalista que conhecia muito bem o regimento. O que não exclui que, eventualmente, ele tenha responsabilidade, nesse caso, do Mensalão. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o problema todo que se discute é se a condenação criminal vai ou não importar na perda do mandato político. Veja, é claro o Código Penal e a própria Constituição que a condenação criminal retira os direitos políticos. É consequência, efeito da condenação criminal transitar em julgado, a perda dos direitos políticos. Ora, se a condenação criminal transitar em julgado e houver a perda dos direitos políticos, não pode haver um deputado sem direitos políticos. Portanto, é consequência natural da condenação criminal a perda do mandato, não como condenação, como efeito da condenação, a perda do mandato, mas a perda dos direitos políticos, que conduz, obrigatoriamente, a perda do mandato. Então, essa é a discussão que se faz. Eu acho que é perfeito. A discussão, e o presidente da Câmara, Marco Maia, vai pensar justamente o contrário, porque a ideia agora é criar, se não ganhou nas quatro linhas, tem de ganhar no tapetão. Então, essa é a estratégia, é criar tudo que é problema, é os ataques feitos à decisão do Supremo. E agora, esse é mais um dos momentos de combate. O Marco Maia, certamente, vai dizer que não, vai insistir, vai apresentar outros pareceres, e vai bater na tecla de que cabe a soberania, a casa do povo, a Câmara, deliberar se o deputado vai perder ou não seus direitos políticos. Aí pode criar aquela situação, você mesmo escreveu, do deputado de tarde estar na Câmara e depois, no final do trabalho, se recolhe. E a sessão não pode se estender até o período da noite. Não, a sessão noturna ele não pode. A sessão noturna, então, aí vai ter que mudar. Agora, ele vai... O deputado pede licença para se recolher na cadeia. Ele se recolhe na cadeia, pede licença e retira do plenário. Então, vai criar uma situação complicada. Sua excelência. Sua excelência. E o Marco Maia vai fazer isso. A cara dele hoje já sinalizava claramente, não só que ele não estava gostando da cerimônia, das referências feitas ao processo no Mensalão. A questão de qual é o papel do judiciário numa democracia que ele não gosta. É aquela história. O sonho do PT hoje é derrubar aquele prédio e virar a praça dos dois poderes. Porque tem um outro prédio mais simples que está atrapalhando um pouco o funcionamento desse Estado petista. Então, já derruba aquele prédio. Agora, então, vai criar problemas. Eu tenho absoluta certeza. E aí vai buscar apoio do baixo clero. Agora, é bem verdade também que isso só está sendo debatido porque a Constituição, digamos, é esquizofrênica a respeito. Porque você tem três artigos que estão do assunto e um deles fala que tem de passar por votação secreta. Porque não tivesse isso, pronto, estava resolvido. Mas aí é diferente. É a perda do mandato em razão de uma infração. Agora, aí é a perda dos direitos políticos. É diferente. Não é perda do mandato votado pela própria casa. É a perda dos direitos políticos. Não, não, sim, sem dúvida. É outro raciocínio. Não, eu estou com você. Eu estou dizendo que tem essa coisa lá que ficou estranhíssima. Eles vão alegar provavelmente que isso aconteceu. Eles foram eleitos quando eles tinham os direitos políticos e perderam depois essas conversas que eles vão ter agora. O que diz o Real resume a ópera. Você sem direitos políticos, você não pode exercer o mandato de deputado. Você está empenhadíssimo, tanto é que estão tão empenhados que o esforço é para mandar o genuíno para a Câmara para... Exatamente. E não duvide que ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Porque a história toda é essa, no sentido de melar o jogo. O João Paulo estava presidindo. O João Paulo está fazendo uma reunião agora, discutindo isso. Então, o que vai acontecer? É no sentido de criar impasse. Você vai criando sucessivos impasse. Com isso, você vai tentando desgastar a decisão, mais que democrática, todo o processo feito pelo Supremo e tal. E para fazer com que, de alguma forma, lá em 2013, o embargo crie condições para algum tipo de embargo a livrar a questão de formação de quadrilha. Porque esse é o problema. A corrupção ativa não vai ter jeito. Aí não dá. Porque toda a discussão do Ruxim é a questão da formação de quadrilha, não da corrupção ativa. Então, é para tentar livrar lá na frente. Porque se livrar da formação de quadrilha, consegue resolver parte da situação. Porque todo o problema é o Zé Dirceu. Os outros condenados, pouco importa. Aquela nota gigantesca que o PT fez contra o Supremo, o único nome citado foi o Zé Dirceu. O Delube e o Genuíno nem entraram. Aliás, o Delube e o Genuíno, por sinal, sumiram. Não vai receber visitas dominicais. Então, toda a história, agora, é tendo que criar sucessivos impasses. E vai criar uma situação absurda no Congresso, né? E um impasse que vai tentar jogar um poder contra o outro, né? O legislativo contra o judiciário. Isso é ruim para a democracia brasileira. Bom, vamos ver a imagem do dia que mostra a posse. Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, um presidente agora do Supremo, outro vice. Continuam contracenando. Vou registrar aqui alguns comentários que chegaram pelo Twitter. Alexandre Aéreo Júnior, pelo Twitter, perguntando se Joaquim Barbosa tem condições de ser um bom presidente do Supremo. Todos acham que sim. Alexandre Aéreo Júnior tem todas as condições, desde que demonstre humildade. Acho que ele demonstrou. Ele é de briga, né? Até no momento em que ele disse, senhor presidente. Exatamente. Vani Ravante... Esse termo é prudência, né? Humildade é prudência. É prudência. Vani Ravante, sim, já deu um exemplo de liderança no que tem feito até agora. Trabalhou muito bem como relator. Carlos Alberto Dias diz que também será um exemplo para a política partidária que é carente de ética, moral e honradez. Eu vou ler o resultado parcial ainda da enquete e partimos depois para a rodada final. 80% dos que nos acompanham acham que os deputados condenados pelo Supremo vão perder o mandato. 20% acham que não. Considerações finais de Marco Antônio Vila. Eu estava me lembrando, havendo a sessão, do volume dos aplausos que ele recebeu depois da fala, o Joaquim Barbosa, que foi assim, ovacionado. Demorou, foi um bom tempo. Eu fiquei tentando observar, pena que eu gostaria até de estar lá, mas a Câmara não mostrava que a presidente fez assim, fez assim, que não dava nem para ouvir, nem se a gente aproximasse. Dava para ouvir que ela estava batendo palma também. E aí ele foi ovacionado. E o Ricardo Lewandowski teve as palmas protocolares. Então se tivesse aquele negócio, quem vai para o trono, quem não vai e tal. Aí eu fiquei lembrando daquela coisa final, nós estamos no Brasil. Agora, eu acho que a cerimônia hoje foi importante, nós estávamos até conversando antes, só lembrando também, não é o primeiro presidente negro do Supremo Tribunal Federal, é o Pedro Lessa, nos anos 10, no começo do século, na primeira década e na segunda década do século XX, fez parte do Supremo, teve uma longa história no Supremo. Também foi presidente daquela casa, era negro, mulato negro e tal, portanto não é o primeiro presidente. Mas eu acho que é importante, acho que agora, essa forma do discurso dele, que foi bem destacada, essa questão da prudência, da tranquilidade, de mostrar como é que vai ser a sua atuação, nós, claro, ficaremos sabendo isso após ação penal, após o termo dessa ação penal e tal, mas acho que hoje foi um momento importante, porque as falas tiveram problemas, dos discursos, é verdade, mas ficou muito claro, a independência do judiciário e mostrar que juiz não está a serviço de nenhum partido. Ô Vila, você está lançando um livro sobre o Mensalão. Sim, sim, sim. Você está, dê as informações, quando será lançado. Bem, graças a vocês aqui, muito o que eu aprendi aqui nessas nossas discussões. Eu vivo de dano ao, não abro não, não abro não, você é especialista. É um trabalho de historiador, evidentemente, de história do tempo presente, como se fala, é uma das categorias lá da história, pela editora Leia, o livro deve ser... Quantas páginas? É, tem 400 páginas, ele está sendo lançado, deve chegar às livrarias no dia 30, né, agora desse mês, o lançamento vai ser no dia 10, o lançamento é na Livraria Cultura do Conselho Nacional, no dia 10 de dezembro, uma segunda-feira, às 19 horas. Então ainda falaremos do livro. Legal, falaremos. Reale, considerações finais. Eu acho que nós devemos ter uma expectativa positiva com a presidência do Joaquim Barbosa. Hoje o destaque foi, como ele foi prudente, como ele foi solícito, como não foi agressivo, ele sabe cumprir o papel que a liturgia do cargo impõe. Ou seja, ele não tem a convicção de que ele não será o homem rígido, rigoroso e agressivo, que muitas vezes foi, como relatou, no exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal. Reinaldo, antes das suas observações, queria saber quando foi o lançamento do livro em Porto Alegre e qual é a próxima parada. Foi muito bacana, enfim, lotou ali. Foi terça-feira à noite, lotou o teatro da Livraria Cultura, do Shopping Bourbon. Paris dos Petralhas 2. Isso, do Shopping Bourbon Country. Lotou, ficou gente sentada ali no chão, no palco e tal. Foi muito bacana, os gaúchos realmente, uma gente muito agradável, que adora debater, que tem um grau de informação formidável. Todos me perguntaram se o Vila vai lançar o livro no Rio Grande do Sul e eu disse que vai, eu já arrumei um monte de agenda para o Vila. Vamos em caravana, caravana. E na próxima terça-feira eu faço o lançamento do livro em Florianópolis. Florianópolis, onde? No Shopping Beira Mar. Atenção, povo de Florianópolis, se não for Beira Mar que chame, mas acho que é isso. Se não for, você vai informar na tua coluna. Agora tem os comentários. Olha, eu destaquei aqui algumas falas e vou escrever mais a respeito no blog depois, algumas falas que me parecem impróprias, inconvenientes, porque o papel do jornalismo é esse mesmo. O papel do jornalismo, entre outras coisas, é dizer as coisas de que gosta, de que não gosta, etc. Não é distorcer o que as pessoas falam. Esse não é papel do jornalismo. Isso não é jornalismo. Isso não é jornalismo. Agora, analisar falas, criticar aquilo que não agrada, mesmo de pessoas que a gente aprecia, esse é o trabalho, porque, de novo, não fazemos crítica de homine. Apreciamos as pessoas, mas, eventualmente, falam coisas que não são corretas. Então, eu vi muita coisa de que não gostei na fala do Fux, vou detalhar. Vi coisas que não gostei na fala do Fio Cavalcante, vou também tratar adequadamente, mas vi muita coisa de que eu gostei. Muita coisa de que eu gostei. Na fala do Fux mesmo. Ao lembrar que o tribunal não se submete. Ao lembrar que o Supremo Tribunal Federal não estará sujeito a pressões que venham de fora, que estejam fora do alcance da lei. Mas, disse que nem o tribunal tem de ser demonizado, nem pessoas do tribunal. E estava se referindo, evidentemente, nesse momento, a um trabalho de satanização do Joaquim Barbosa, que começou a ser feita na rede suja da internet. Financiada com dinheiro público, diga-se de passagem. Tentando transformar o Joaquim Barbosa num acelerado, num maluco, num sujeito que vai botar fogo no circo, essa coisa toda. Que só chegou lá por causa de cotas, essa coisa horrorosa. Logo, a síntese do dia é a seguinte. No momento em que o tribunal está debaixo de vara, se me permite uma metáfora um pouco mais atirada, uma solenidade como essa de hoje, com os discursos que foram feitos em defesa da independência do Supremo, com o discurso do Joaquim Barbosa, lhano, tranquilo, mas muito firme, eu acho que foi um marco importante. Não porque o Joaquim Barbosa seja negro, não porque o Joaquim Barbosa tem origem humilde, não por tudo isso também, mas sobretudo porque o Joaquim Barbosa é a evidência de que as instituições estão funcionando. E tem de funcionar, espero que funcione. E como vai ter uma nomeação para o Supremo aí, cumpre a gente e fica atento para que esse Supremo realmente seja preservado das chicanas políticas. Estamos terminando o 39º debate sobre o julgamento do Mensalão. Muito obrigado, Reinaldo, obrigado, Reale, obrigado, Vila. Voltaremos no dia 29, quinta-feira que vem, para o 40º debate sobre o julgamento do Mensalão. Muito obrigado aos que nos acompanharam e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.